Doutor Jaime Pimentel, é um prazer ter você aqui para comentar sobre esses infelizes casos que vem acontecendo no Brasil, né? Antes da gente ter esse papo, ter essa conversa, eu queria conhecer mais sobre o senhor, quem é o Jaime Pimentel, onde o senhor atua, qual que é o seu trabalho na Polícia Civil? Felipe, é um prazer enorme poder estar com essa relação direto com vocês. Eu quero agradecer quem nos apresentou, o policial civil Sérgio, um forte amigo, um grande empreendedor da matéria, principalmente voltado a investigações na internet, eu quero deixar também um agradecimento especial para ele. Falando um pouco de mim, eu estou há quase 15 anos como delegado de polícia, sou professor na academia de polícia nas matérias de direitos humanos em queda policial, já venho de um berço da Polícia Civil, meu pai foi delegado de polícia, aposentou-se como classe especial e minha irmã também, delegada de polícia aposentada. Além disso, tenho que lembrar aqui da minha mãe, porque ela praticamente viveu uma história na Polícia Civil sem ser policial, acho que sofreu mais do que nós na instituição. Minha mãe é a Edna, dona Edna, ela é professora pública, P3 na época, ou seja, dava aula em sítio e acabava vivendo com o marido, depois com uma filha e agora com o filho como delegado de polícia. Atualmente eu estou como delegado titular da cidade de Arujá, do município de Arujá, que compõe a grande São Paulo na Seccional de Guarulhos. Perfeito. O senhor está há quanto tempo na polícia? Quase 15 anos. Nossa, bastante tempo, bastante tempo, já viu muito caso. É, tivemos uma caminhada já, viu, Felipe? Não vou mentir. Ainda mais fiquei oito anos em plantão policial e o restante desse período em especializadas dentro de unidades territoriais. Doutor, falando especificamente sobre o caso que a gente, os casos, né, que a gente veio conversar aqui hoje, a gente veio falar sobre esses infelizes massacres que têm acontecido em escolas no Brasil. Nesse tempo que o senhor está dentro da polícia, tem notado um aumento nesses casos aqui no Brasil? Felipe, é com tristeza que a gente pode afirmar que sim, tem se tornado o que nós podemos popularizar de uma questão quase que endêmica na sociedade. Eu creio que essa cultura disseminada do ódio vem transformando as novas gerações. Infelizmente, isso vem acontecendo associado a outros fatores sociais, como, por exemplo, a questão em bullying, tanto nas escolas quanto em clubes, enfim, em mecanismos sociais. Mas nós temos uma crescente na qual o Brasil, principalmente hoje, reconhecido, infelizmente, mundialmente, apesar de não ter casos de grande gravidade. No caso de maior gravidade que nós tivemos conhecimento, pela quantidade de vítimas, foi o caso da Escola Raul Brasil do Suzano, o qual nós tivemos a oportunidade de participar da investigação. Eu vou querer entrar mais para frente, mais no caso do Suzano, porque a Polícia Civil fez um excelente trabalho, mas eu queria entender mais do senhor se existe um perfil desse tipo de criminoso, um perfil específico. Vocês chegaram já a perfilar ou não existe ainda um perfil? É uma coisa mais solta? Excelente pergunta, Felipe, porque a gente começa a tratar agora de assuntos voltados à criminologia. E é algo até que eu vou me debruçando, na última semana, por exemplo, aqui na minha delegacia, eu pude perceber e aplicar, num caso concreto, o que a teoria do direito chama de culpabilidade social. O que eu quero dizer por isso e como isso a gente pode atrair para dentro de um perfil criminoso? O meio social, a educação, questões voltadas ao estado psicológico, principalmente aqueles afetos à utilização de droga, Felipe, são muito latentes nesses cenários de perfil criminoso. Em específico, nós temos percebido que esses agentes que atuam, vamos trazer como massafes em escola, só para a gente parametrizar a situação, possuem um alto conhecimento nas redes sociais, principalmente em internet, e eu estou dizendo aqui na internet, tanto no aspecto de deep web quanto de dark web, e dentro disso eles conseguem uma autopromoção, então há neles um insito, uma demanda de vaidade e um contexto muito próximo de ter sofrido bullying e dentro disso pegarem essa revolta e propagarem ideias de extremistas e poderem, assim, cometer essas atrocidades sociais. Perfeito. Recentemente, a mídia mudou o modo de tratar sobre esses criminosos e pararam de dar o nome, de dar a idade desses criminosos. O senhor acha que é um movimento, talvez, positivo para isso, ao não identificar quem foi o criminoso? Veja bem, o que eles buscam, então vamos trabalhar com esse contexto, o que eles buscam é, de fato, o reconhecimento mundial, isso é muito fácil de acontecer porque as redes sociais, a internet ajuda muito, e a mídia está adotando esse tipo de postura, é uma postura muito positiva. É, tanto que nós, agora, falando como policiais, não estamos mais tratando dos casos com o nome de um líder de facção ou de um agente que praticou determinado crime. Por quê? Essas pessoas podem influenciar negativamente outras pessoas. Seriam exemplos negativos, mas que outras pessoas que se encontram, às vezes, no mesmo estado de espírito, acabam querendo consagrá-los como verdadeiros mártires. Perfeito. E o senhor acredita que a internet acaba desempenhando um papel... A internet e as redes sociais, né? Elas acabam desempenhando um papel negativo para o criminoso? Um papel negativo para essa pessoa em vulnerabilidade para acabar cometendo esse tipo de crime? Felipe, a internet, ela possui um papel de extrema importância e que nós não podemos nos furtar mais dela, certo? Ela é uma realidade, e ela é uma realidade, inclusive, social, que tem as suas regulamentações estabelecidas, felizmente, no nosso país. Infelizmente que eu digo porque são regulamentações democráticas, como o marco seguro da internet, como a lei de acesso à informação, a lei geral de proteção de dados. Então, são marcos importantes comparados a outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, no qual nós tivemos lá a lei patriota. Enfim, na China, determinados aplicativos não podem ser desempenhados, desenvolvidos. Há, de fato, um controle enorme ali. Mas, por outro lado, Felipe, certamente ela auxilia o criminoso, ou quem está propenso à prática deletiva, a ter informações suficientes e até mesmo encontrar partícipes morais para que a sua ideia vá à frente. Exemplificando, eu sei que nós vamos falar um pouquinho mais disso na nossa entrevista mais para frente, mas, exemplificando, no caso de Suzano, ficou muito atente para nós a questão deles participarem de fóruns, de debates, de como praticar determinado tipo de crime, nos quais um deles, que sobreviveu, falava inclusive russo, porque se comunicava muito com pessoas deste país e também pessoas norte-americanas, certo? Então, assim, nós temos um lado positivo, mas um lado muito importante e negativo. Doutor, falando agora sobre prevenção, a gente sabe que nos Estados Unidos, que é o país que mais acontece isso, as autoridades por lá já têm programas de prevenção e programas até de defesa. Como que os outros alunos podem agir, aquele negócio de se esconder, agir. Aqui no Brasil, a gente está, como o senhor notou, tendo... está virando uma endemia isso, né? Então, existe já algum trabalho das autoridades sobre prevenção, sobre como alunos e professoras podem agir também? Existe algo nesse sentido? Felipe, a gente tem que tratar como política pública. Isso. Então, o primeiro passo não é tratar como algo de política individual de autopromoção de autoridades, mas sim como política pública do nosso país. Por que que eu quero dizer isso, Felipe? Nós temos, comparativamente aos Estados Unidos, nós temos a legislação mais protetiva e mais bem fixada sobre proteção à criança e ao adolescente, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990. Foi totalmente fomentado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente, de 1989, onde nós tivemos mundialmente, uma das convenções mais aceitas mundialmente, que infelizmente os Estados Unidos não faz parte, não aderiu, mas isso é um dado à parte. Todavia, o que eu quero trazer é que nós estamos em conexão direta com as convenções internacionais, bem como a nossa legislação está amparada para esse contexto de vulnerabilidade. Por que eu estou falando da criança e do adolescente? Porque eles são, de fato, vítimas reais e em potencial das redes sociais, principalmente para essas más influências, certo? Então, por isso que eu quis trazer e abrir esse parâmetro para esse caso. Mas, assim, a questão de protocolos. O Estatuto da Criança e Adolescente, Felipe, ele possui um protocolo muito bom, cara, e específico, que é justamente a rede de proteção e acolhimento que se dá ao adolescente e à criança. E dentro desse protocolo de rede de proteção, nós temos ali agentes que devem atuar, dentro desse contexto que eu estava chamando a atenção de políticas públicas, de maneira proativa. Então, nós temos ali o Conselho Tutelar, a Assistência Social, nós temos questões voltadas ao Ministério Público, que são totalmente atores diretos dessa rede de proteção, certo? Eu até tenho uma posição muito particular, no qual a polícia deve ser acionada em último caso para essa rede de proteção. Até porque a cultura do Estado policialesco, da polícia ativa, não é muito bem-vindo, porque assusta, Felipe, assusta. Até hoje, eu tenho três filhos, até hoje eles perguntam para mim o que é ser policial. Ficam assustados, às vezes, de sair para trabalhar. Então, assim, assusta o cenário do policial. Nós temos essa rede de proteção e eu creio que o principal ponto de um protocolo é aquilo que está estabelecido no ERCA. Ou seja, identificado o problema na escola, esse problema deve ser reportado ao Conselho Tutelar, à Assistência Social, direcionado pelo Ministério Público, que é um grande legisitimado nessa atuação da rede de proteção, e, dentro disso, adotarem políticas, de fato, de chamarem os pais, conscientizar. Não aderir àquela postura na qual a repressão de advertência, sustenção e até mesmo de expulsão do aluno da escola, tentar entender o que está acontecendo com aquele aluno, tentar chamar para uma participação, de fato, do que está acontecendo com aquele aluno. Porque, muitas vezes, ele está ali, voltado no estado de vulnerabilidade por que está sofrendo bullying, certo, filho? E o que hoje as redes sociais mais ensinam, se você ligar no canal de YouTube hoje para adolescentes, o que eles mais ensinam é como você trollar. Hoje, as crianças têm falado trollar. Na nossa época, pelo menos na minha época, eu estou com 42 anos, nem existia essa palavra trollar. Era sacanear, era fazer uma brincadeira. Agora é trollar. E se não a trollar, poxa, isso pode gerar todo um conteúdo, um problema no qual o estado psicológico, às vezes, do adolescente trollado, não está pronto para ser absorvido. Então, eu penso que o primeiro protocolo de atuação é esse. Segurança pública em último lugar, tá certo? O estado chamar política pública se responsabilizando, de fato, para essa rede de proteção e acolhimento. Eu queria saber mais sobre como que é a linha de eventos da polícia civil após um caso desse. A partir de que momento vocês começam a atuar? A polícia civil, chamada também de polícia judiciária, atua quando o fato já aconteceu. Então, assim, nós temos, de fato, um departamento de inteligência que atua com protocolos de inteligência e informação, certo? Trazendo dados nos quais a gente nos alimenta para uma eventual prevenção. Mas a nossa função direta, primordial e ordinária é a atuação como repressão. Ou seja, o fato aconteceu, é apresentado e nós vamos investigá-lo. A linha de investigação, Felipe, depende muito da districionalidade do presidente da investigação, que é o delegado de polícia. Na hora, ele vai ter que sentir o caso concreto. Então, quando aconteceu o caso de Suzano, que nós fomos acionados, inclusive, por agências americanas para saber como nós atuamos, foi o caso concreto que foi nos direcionando para as linhas de investigação, certo? Então, trazer um protocolo de atuação numa lógica não existe. Se alguém trouxer isso, pode até ser que ele descreva algo que possa ser pré-estabelecido. Mas isso pode mudar muito de cenário, porque o caso concreto, às vezes, vai trazer essas questões de mudança e alteração. Então, a discricionalidade do delegado na utilização de mecanismos, é muito importante. Evidentemente que há um controle de legabilidade em cima desses mecanismos. Para isso, nós temos o Ministério Público, o Poder Judiciário, que até mesmo a defesa do investigado vai estar ali para estar acionando as medidas corretas. Mas, basicamente, é o caso concreto que vai nos trazer qual estilo e metodologia de investigação nós vamos agir a atuar. Se o senhor quiser usar até o caso de Suzano como exemplo, eu queria entender, dentro do que é possível que o senhor conte para a gente, como é feito o trabalho com os dispositivos dos criminosos. Se a Polícia Civil tem capacidade de conseguir acessar esses dispositivos, como é feito esse trabalho mais tecnológico da Polícia? Hoje, a Polícia Civil é do Estado de São Paulo, e eu estou falando isso não porque eu sou um delegado de Polícia, mas falando como cidadão, hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo está muito bem equipada de softwares para análise de dados de qualquer aparelho, certo? Qualquer aparelho, não estou só falando aqui de computadores, telefones, mas qualquer aparelho que tenha a coleta de dados, certo? Dados telemáticos, inclusive, vamos dizer assim. Esses softwares nos ajudaram muito no caso da escola ao Brasil, do massacre de Suzano. Eu digo que nos ajudaram muito porque eles traçaram o norte para nossas linhas de investigação. Nós conseguimos arrecadar os celulares dos dois agentes, nesses celulares nós conseguimos uma resposta direta para um terceiro agente que se encontrava vivo, e que participou também do planejamento do caso do massacre, só que não foi no dia, segundo a nossa linha de investigação, porque a irmã dele estudava na escola e não queria aquela aproximação porque ela poderia ser morta. Então, um dos envolvidos falou assim, olha, não vai dar para ele ir, combinado com o outro, não vai dar para ele ir porque a irmã dele está na escola. Então, pode ser que na hora ele acaba não nos auxiliando como a gente está planejando. E isso a gente só conseguiu fazer esse levantamento porque nós tivemos acesso aos celulares e fizemos a análise dos dados desses celulares. E em todo um outro contexto, dentro da cadeia causal dos eventos, nós conseguimos traçar. E foi uma das respostas mais efetivas da minha profissão e eu creio que da Polícia Civil de todos os estados, nós pudemos dar em três meses toda a cadeia causal. Desde quando eles começaram o planejamento, como foi feito esse planejamento, qual rede social que eles utilizaram, como eles navegaram na Deep Web, em qual fórum da Deep Web em que eles estavam fixando conversas e sendo incentivados, bem como quais foram os locais em que eles praticavam tiro, praticavam arremesso de flecha, onde eles compraram toda a indumentária que eles utilizaram no dia dos dados, o turno, balaclave, a copa, como também onde eles foram buscar o revólver utilizado, as munições, com quem foi que comprou, nós conseguimos traçar todo esse contexto, provar isso documentalmente nessa investigação. A gente sabe que esses dispositivos, eles são atualizados de maneira constante, e cada vez mais a cibersegurança vai ficando mais robusta, o que, por um lado, isso pode, com o tempo, atrapalhar uma investigação policial. Você acha que, ao longo desse tempo, a polícia vai continuar recebendo investimento suficiente para conseguir fazer um trabalho de investigação assertivo sobre esses dispositivos? Felipe, eu creio que é um caminho sem volta o investimento em cibersegurança. Isso eu não vou falar só para a questão das polícias. Eu vou falar num contexto geral, não só de empresas privadas, mas também como pessoa física. A cibersegurança, hoje, é como se você andasse com um carro blindado na rua. Um dos maiores contextos que você quer evitar a prática de um roubo é você estar dentro de um carro blindado, de preferência em Florínia, com isso o filme. Então, você não vai ter qualquer surpresa e vai estar muito bem protegido. Evidentemente que isso tem um custo. Evidentemente que a grande parcela da nossa sociedade não vai ter dinheiro para esse custo. Mas o Estado pode muito bem equipar e continuar equipando os órgãos públicos para que nós possamos acolher essa parcela da sociedade que não tem esse investimento para fazer a inserção e a segurança. Então, é um caminho sem volta. A atualização de programas é até muito bem vista porque isso lança desafios e objetivos para nós. Vou te dar um dado importantíssimo. Há quatro anos atrás, antes do atentado da Escolarão Brasil, que foi em 2019, nós não sabíamos como navegar e o que era a Deep Web e a Dark Web. Nós tínhamos visto isso em teoria no estudo de casos e também de aulas na academia de polícia, mas nós não tínhamos ainda visto na prática. Então, nós tivemos ali uma questão de um desafio muito grande para que nós pudéssemos, de fato, alinhar perspectivas de como nós vamos investigar nesses mecanismos de Deep Web e Dark Web. E isso fomentou ainda outras coisas, porque é muito importante. Nós estamos falando aqui de investigação, Felipe, mas a investigação tem que andar lado a lado com o sistema de justiça criminal. E não só a polícia tem que fazer investimentos no interesse nisso, mas também o Poder Judiciário e o Ministério Público também devem fazer esse investimento. Devem capacitar os juízes e os promotores para isso. E também os advogados vão ter que se adaptarem a isso, porque eles vão ter que utilizar também mecanismos de defesa com relação a isso. Então, é um cenário no qual todos vão ter que se capacitar. E esse aspecto de capacidade técnica se faz necessário, por quê? Quando o delegado vem e representa, por exemplo, representa para que nós tenhamos a geolocalização de certo aparelho móvel durante a prática daquele crime, o juiz tem que entender que nós não estamos ali representando por uma imperceptação telefônica. E acredite, muitos levam para esse lado. O simples fato de nós pedirmos representarmos para a coleta de tratos de geolocalização do aparelho móvel na data da ocorrência é interpretada como coleta de interceptação telefônica. E a legislação de interceptação telefônica é muito rígida, com relatórios, enfim, N eventos que a gente tem que fazer. Temos que andar lado a lado e é um caminho sem volta o investimento tecnológico, mas principalmente de formação profissional dos agentes que atuam no sistema de justiça criminal. Perfeito. Antes da gente encaminhar para o final do nosso papo, eu queria falar um pouco com o senhor sobre reclusão e pena. Quanto tempo um criminoso que pratica um ato desse, o que ele vai enfrentar juridicamente falando aí? Bom, falando sobre pena, é muito difícil, porque demanda quantos agentes, se é maior ou se é menor de idade, quantos crimes ele praticou, mas basicamente num atentado no qual, por exemplo, vamos usar no caso do Raul Brasil, no caso do Fusano, nós tivemos ali dois atiradores mortos. Então eles não vão responder por nada, porque está extinta a pena deles, porque eles estão mortos. Mas nós tínhamos um adolescente que também participou do plano. Esse adolescente vai responder até a sua maior idade, podendo ficar até os 21 anos, se assim for determinado pelo juiz, porque o fato aconteceu quando ele era menor de idade, mas aos 21 anos, obrigatoriamente, ele vai sair da fundação casa. Entende? Por outro lado, se nós pegarmos um adulto e conseguimos colocar todas as qualificadoras que nós temos no código, tanto subjetivas quanto objetivas, bem como a quantidade de pessoas mortas no evento e outros crimes que ele praticou, a gente pode chegar numa pena ali de 30, 40 anos. Perfeito. O senhor acha que essa lei é branda ou ela é justa? Ela é bem adequada para esses casos? Eu creio que a lei atualmente é razoável. Ela é razoável. O que tem que ser entendido, eu penso assim, uma efetividade na aplicação da lei. hoje o Brasil, isso é uma posição do país clarinho, mas eu vejo que hoje o Brasil está sofrendo num cenário no qual nós temos pelo menos quatro tipos de justiça. A justiça de primeira instância, onde juízes de primeiro grau adotam posturas de decisão. Depois nós temos o grau recursal, que são dos tribunais inferiores, no qual se estabelece uma revisão dessa decisão. Aí nós temos uma quarta, uma terceira justiça, que é o Superior Tribunal de Justiça, que vem para analisar a aplicação da legislação ordinária. E nós temos a quarta justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, que vem para dar todo um contexto de constitucionalidade dentro da aplicação dessa lei. Cada um desses atores, do Poder Judiciário, falam línguas que às vezes não combinam. Porque dão uma interpretação ao fato, e a lei aplicada ao fato, como querem. Então, um juiz de primeiro grau entende que a condição coercitiva pode ser feita diretamente pelo delegado de polícia. Vem o Tribunal de Justiça e fala assim, que não, que não dá para ser feita, que tem que haver ali uma representação judicial. Vem o STJ e referenda isso. Aí vem o STJ e fala, não, não, dá para fazer a condição coercitiva. Ou então, o que não dá para fazer a condição coercitiva. Então, a gente tem o que a gente chama hoje de instabilidade jurídica muito grande. E esse cenário deprecia não só o sentimento de segurança que a sociedade busca, mas principalmente, que motiva muito o profissional e o aplicador do direito como nós. A gente não vê a justiça no caso concreto. E quando a vemos, a gente às vezes fica se perguntando como nós devemos agir. Rio de Janeiro, hoje eu tiro o chapéu para os policiais do Rio de Janeiro. O policial no Rio de Janeiro hoje é o verdadeiro milagre. Faz milagre. Porque nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não pode haver operações em comunidades. e o maior polo hoje de milícias e comunidades. Você vem com uma investigação e acaba sendo precada porque você vai olhar para o seu investigador e vai falar assim, vamos atuar, vamos entrar com a cara e com a coragem. Ou vamos representar para que o juiz de primeiro grau autorize, que é isso que eles estão fazendo. Às vezes o juiz de primeiro grau vai ficar sensível com a situação e vai deixar entrar. Vai deixar cumprir os mandatos. mas pode ser que isso tudo seja relaxado posteriormente e inscrito como ilegal pelos tribunais superiores. Então, essa insegurança jurídica nos tem atingido muito, muito mesmo. Eu acho que o principal protocolo de qualquer lei não é a lei em cima abstrata, mas é a lei em concreto. Muito obrigado pelo papo. Eu queria te agradecer pelo tempo disponibilizado. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, agora é o momento. Minha mensagem vai para todos os pais, porque aqui, Felipe, eu queria voltar aos adolescentes e às crianças. Então, pais, exerçam o papel de pai, fiscalizem os seus filhos, saibam como eles estão utilizando as redes sociais, saibam que eles estão assistindo na televisão, participem ativamente da vida em cima dos seus filhos. A maior autoridade que existe em cima dos seus filhos é feita por vocês. Não é pelo delegado de polícia, não é pelo promotor, não é pelo juiz, não é pelo professor na escola, Felipe. não é por eles, é pelos pais. Nós somos meros atores que vão auxiliar quando o problema já está estabelecido, mas quem faz o controle prévio e identifica isso são os pais. Hoje, o puxão de orelha que eu posso dar, vamos dizer assim, são nossos pais para esse nosso bate-papo, para esse nosso caso de eventualidades de massacre ou de cyberbullying, enfim, pais, se preocupem com os seus filhos. Essa geração, os nossos filhos, os nossos netos, precisam de uma atuação ativa dos pais. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Perfeito, muito obrigado pela presença, doutor Jaime, e para você que está assistindo a gente, domingo passado saiu o TechDocs com a participação também do doutor, você pode acompanhar nos links aqui embaixo. A gente se vê no próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.